Música Olá meus queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas e vamos estudar hoje a lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus o textual está no livro de Jó capítulo 28 versículo 28 e está escrito assim mas disse Deus ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência verdade prática, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento a leitura bíblica em classe dessa semana está no livro de Jó capítulo 28 versículos 1 a 28 e hoje nós vamos estudar essa lição maravilhosa mais uma vez está comigo aqui o professor Joás, professor muito bem vindo ao nosso quadro lições bíblicas e hoje nós vamos estudar a lição de número 9, trimestre está quase acabando uma lição muito bacana, essa lição 9, Jó vai falar da sabedoria verdadeira ele começa esse capítulo 28 com a expressão na verdade e ele vai falar da sabedoria, então ele vai falar da sabedoria verdadeira e a gente precisa saber aonde está a sabedoria de fato porque tem muita gente se apoiando em sabedorias das mais variadas e acha que aquilo é verdade e você vai ver não é sabedoria nada é mero conhecimento humano, muito diferente dessa sabedoria que Jó está falando aqui verdade, professor o objetivo geral dessa lição é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor e os específicos são primeiro, segundo e terceiro primeiro, expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina segundo, destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes e terceiro, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual o que passou de ser humano, animal e pode ser até diabólico, que é um conhecimento e não a sabedoria bom professor, até aqui nós estudamos a teologia dos três amigos de Jó e hoje nós vamos começar a falar sobre a verdadeira sabedoria que consiste no temor do Senhor Salomão falou muito disso posteriormente você vê que até o capítulo 27 aqui foi um longo debate entre Jó e esses três amigos aí, ele faz, Bildad e Zofar o debate bem acirrado e parece que essa fala de Jó aqui, ela pôs fim ao debate você vê do capítulo 28 até o 31, Jó fazendo essa introdução ao próximo diálogo que vai ter com Eliú e fazendo um encerramento com aquele debate que ele teve com esses três amigos então é um divisor de águas esses versos aqui, do 28 ao 31 e a partir daí, desse diálogo com Eliú, vai ter de novo esse debate com os outros amigos mas esse ponto aqui onde Jó fala da sabedoria traz um silêncio a esses três e eles vão passar um bom tempo sem se pronunciar verdade, vamos lá então professor, vamos nessa né? é isso introdução, nessa lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria o capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de osso o seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada que é de origem divina assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria que benção essa introdução né? sim, essa introdução dizendo que é uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria isso é fato, a analogia que Jó faz com um mineiro que escava a terra, faz desvio das águas do rio e coloca luz aonde não tem, no meio da escuridão, aonde tem coisas preciosas mas que ninguém vê e ele vai atrás dessas preciosidades e ele diz que o homem tem esse trabalho todo para adquirir pedras preciosas fala de ouro, de ferro, de minérios preciosos e a sabedoria então demanda um esforço um tanto maior e no final o que Jó está mostrando com esse discurso é que a sabedoria verdadeira ela não tem preço para comprar ela e por mais que o homem se esforce, ela não vem de méritos humanos e a gente, lendo o restante da Bíblia, a gente percebe que é um dom, um presente de Deus a sabedoria verdadeira isso é muito bom, tá? e Deus dá isso a quem ele quer, né? é verdade vamos lá, capítulo primeiro a sabedoria vista como um bem natural nós vamos estudar essa lição em três capítulos o capítulo segundo, a sabedoria vista como um bem comercial e o capítulo terceiro, a sabedoria vista como um bem espiritual olha que contraste maravilhoso ponto um, o empenho na busca da sabedoria nesse capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria primeiramente o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais então, ele contrasta o trabalho das minas com a busca do homem pela sabedoria da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria e ainda concluindo, para ser encontrado primeiramente o mineiro precisa ser garimpado a sabedoria igualmente o mineiro existe, mas está enterrado a sabedoria existe, mas está oculta há uma busca, né professor? é interessante essa analogia de Jó ele mostra esse trabalho do mineiro que é incessante que é desgastante que certamente até causa feridas no mineiro à medida que ele tem que cavar a terra a terra tem pedras, tem coisas pontiagudas tem coisas que podem ferir o homem e nessa era de Jó que não tinha tanta tecnologia avançada igual nós temos hoje era muito mais trabalhoso o trabalho de minerar a terra e ele fala que o ouro puro, os metais preciosos estão todos lá e ele fala que eles estão ocultos aos animais mais poderosos ele fala do leão o leão que é temido por todos que estão por perto dele ninguém quer um leão por perto e ele não sabe aonde está esse metal precioso ele não consegue discernir aonde está e Jó fala das aves de rapina o termo ali dá a entender aves como a águia, por exemplo que tem uma visão super apurada mas ela pode enxergar uma formiga no solo mas não enxerga o metal precioso que o mineiro sabe que está lá e Jó faz toda uma descrição de como é esse trabalho do mineiro de cavar a terra de lançar luz sobre as pedras e ele olha para uma pedra quem olharia e diria que é só uma pedra ele olha um metal que está escondido lá que precisa ser purificado e até se encontrar o que tem de precioso lá dentro então é um trabalho cansativo um trabalho que exige muito esforço que demanda conhecimento também e quando chega no verso 12 Jó faz uma pergunta mas onde se achará a sabedoria? o homem é capaz de achar o ouro puro de achar os metais preciosos que estão escondidos até dos animais mais sagazes com os dons mais curiosos uma águia em uma altura imensa conseguir ver um animal minúsculo é uma visão muito apurada mas ela não consegue ver o metal o homem consegue então ele faz toda essa alusão e ele está pensando na sabedoria quando ele faz isso a sabedoria quem achará? o homem acha esses metais mas e a sabedoria? e ele lança essa pergunta e essa pergunta fica sem resposta ele mesmo vai responder depois nós falamos aqui professor praticamente do ponto 1 e o 2 como quem explora o minério e assim o homem faz com a sabedoria pelo menos deveria ser assim essa busca pela sabedoria essa diligência essa persistência em buscar a sabedoria e a gente falando do ponto 3 agora vai responder alguma coisa aí de onde vem a sabedoria Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas todavia incapacitado na escavação da sabedoria tem procurado mas não tem encontrado o homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação das minas mas não é capaz de encontrar a sabedoria a sabedoria dos sábios e da academia está disponível para ser alcançada incrível isso né tem uma canção muito antiga pelejei para lembrar aqui o autor talvez você vai até lembrar que você gosta de música também que há um não sei se é o Cátio Barney me parece que sim uma frase só que não me esqueço eu ouvi isso lá na adolescência ainda há muitos anos atrás que a sabedoria mora com gente humilde essa frase ficou bem cravada não é? e por sinal um baita de um compositor mas eu lembro dessa frase de uma das canções dele que a sabedoria mora com gente humilde então a canção vem falando sobre isso então a gente sabe de onde vem essa sabedoria a sabedoria que Jó estava citando e que Salomão e tantos outros citam na palavra de Deus vem do próprio Deus mas precisa ser buscada né é e ele fala da diligência que exige essa busca né quando ele faz um contraste da sabedoria humana ela é alcançada com esse esforço também né mas ele está falando aqui de uma outra sabedoria que é o que a gente vai ver daqui a pouco num outro ponto aqui num outro tópico mas é interessante pensar o que Jó está falando aqui e você contrastar isso com outros livros de sabedoria da própria tradição judaica né provérbios por exemplo né eclesiastes você vê nesses livros né uma ideia muito clara de que a sabedoria é é aplicar-se à justiça é fazer com que a justiça seja acessível né o sábio o sábio ele é um homem prático né ele não é um homem só preocupado com a ética com a estética não ele preocupado com a própria moral embora haja essas preocupações né o sábio é aquele que resolve problemas práticos através da sabedoria e nesses livros fica evidente que essa sabedoria vem porque vem pra esse homem porque esse homem teme ao Senhor por ele temer a Deus ele tem essa sabedoria disponível pra resolver situações complicadas da vida de forma muito prática e muito simples e muito rápida né verdade e é isso que todo mundo quer né resolver os problemas de forma mais rápida né aham olha bem professor nós falamos aqui nesse primeiro capítulo a sabedoria como um bem natural ou seja a sabedoria também ela ela é de natureza vamos falar se o homem natural ele também pode ter uma certa sabedoria né um conhecimento é claro que nós vamos aprofundar na lição se ele não for preguiçoso não é tem que correr atrás é outra coisa que tem nos livros aí exatamente de sabedoria provérbios eclesiastes exatamente porque é um preço a pagar né aí Jó faz uma comparação com o mineiro aqui que é um trabalhão doido pra achar uma pepita de ouro e lapidar tudo aquilo ali até virar um anel pequeno e diamante que vale milhões há um trabalho em cima disso aí no capítulo segundo nós vamos falar sobre a sabedoria vista como um bem comercial o preço da sabedoria depois o valor da sabedoria e por fim no capítulo segundo a sabedoria não é um bem comercial então nós vamos falar sobre isso aí mas nós vamos falar no próximo bloco nós vamos dar um pequeno intervalo aqui dentro dessa lição que nós estamos comentando e voltamos já já não saia daí nós estamos falando da lição de número nove que tem como o tema dessa lição Jó e a inescrutável sabedoria de Deus voltamos já já Música AtecTV. Conectado com você. 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 E ele mostra que não é um preguiçoso que está ali. Imagina o trabalho que dá. Revirar a terra, buscar a pedra correta, a pedra que ele interessa. A persistência que isso exige. A técnica que isso exige. O trabalho incessante até chegar no objetivo. Desviar a rio, trazer luz para o meio da escuridão. De um jeito que isso tudo não desabe na sua cabeça. Então tem uma técnica, tem uma ciência para isso. E a sabedoria humana, a sabedoria natural, o conhecimento, o entendimento das coisas, de como o mundo funciona, isso também tem esse preço. Não se conquista de forma passiva, preguiçosa, digamos assim. É preciso um esforço na busca desse conhecimento, desse entendimento. Talvez muitas pessoas não saibam, professor, mas para uma pessoa ter uma nomenclatura de um doutor. Vamos falar num curso tradicional, né? Primeiro ele enfrenta quatro anos de uma graduação, depois mais dois anos de uma pós-graduação, mais dois anos de um mestrado e mais quatro anos de doutorado. E depois um ano e meio e dois de um pós-doutorado. Olha o tempo de estudo. Um preguiçoso não encara isso de jeito nenhum. Para ter algum conhecimento em uma área específica do conhecimento. Agora, imagina quando a gente fala de um conhecimento bíblico, de alguém que está ensinando, de alguém que está usando a palavra de Deus como uma forma de ensino, de doutrina bíblica. Olha o ensinamento disso aqui, olha o preço a pagar, olha a diligência em cima disso aqui. Então, não é de qualquer maneira. Há um preço em cima disso aqui. É exatamente esse esforço que o jovem fala no capítulo 28 e ele fala a origem dessa sabedoria. Mas ele vem tratando esse ponto com muita tranquilidade e dá para um leigo que consegue entender o que Jó quer dizer aqui. Inclusive, falando desse custo, desse preço a pagar, que o pastor está falando e está mencionando, é mencionado aqui na lição também. Há quem faça uma diferença entre esses outros livros, Salomão e essa fala de Jó aqui no capítulo 28, 29, 30 e 31. Eu não vejo essa diferença pessoalmente falando. Você vê, por exemplo, o provérbio 23, 23, compra a verdade, a sabedoria. Você vê o que ele está te chamando de comprar ali, ele está falando de custo. Entrega alguma coisa, algum esforço, algum empenho, para que você tenha de volta esse conhecimento, esse entendimento, essa verdade, essa sabedoria. Então, o custo ali não tem a ver com dinheiro, não é capital a coisa. Então, Jó e Salomão estão falando da mesma coisa. Ele está falando de um sujeito que paga um preço. Qual preço? Escavar a terra, jogar a terra para cima, separar a terra de pedra. Esse é o preço, é o custo. A gente está falando de uma sabedoria vista como um bem comercial, mas aqui não parece haver dinheiro envolvido. Ah, mas estão falando de ouro, de prata. Tá, mas o que Jó está enfatizando é a busca em si. O trabalho, né? O esforço em buscar esses metais. E ele vai dizer que se o homem se empenha para buscar esses metais e tem algo que é muito, infinitamente mais valioso do que esses metais, ele fala que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro fino. É verdade. Vai pesquisar para ver do que ele está falando, de que ouro ele está falando. Então, pensar que há algo muito mais valioso do que isso, há a sabedoria que Jó está falando. Então, se o homem se esforça tanto para chegar a esse ouro, a essa prata, imagina esse bem que vale muito mais do que esse ouro, do que essa prata. Qual esforço não deveria ser empreendido? Então, há sim um custo. Agora, se você pensar em Provérbios 23, por exemplo, eu citei aqui o verso 23, se você pensar no verso 26, você vai ver a própria sabedoria reclamando, dá-me, filho, o teu coração. Então, esse é o custo. Como que eu adquiro sabedoria de Deus? Tem um custo. O meu empenho é entregar o meu coração para ele. Eu empenho o meu coração e ele me dá a sabedoria. Então, é nesse sentido que a sabedoria de Deus, a sabedoria verdadeira, ela é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Um coração nas mãos de Deus. Aí, suas vontades são guiadas por ele, seus anseios, seus desejos, e tudo, suas paixões, está tudo na mão dele. Então, é aí que está a sabedoria. Você vai agir como ele agiria. É verdade. Esse é o negócio. Eu vou destacar duas coisas nesse ponto aqui, professor. A sabedoria é vista como um bem comercial. Primeiro, geralmente, as pessoas bem-sucedidas, isso aí é fato, pode olhar em todo o planeta Terra, as pessoas bem-sucedidas, a primeira coisa que eles se preocupam é em querer ajudar as outras pessoas. Depois, eles vão se preocupar com o dinheiro. Dinheiro não é a coisa primária na vida deles. Estou falando de pessoas bem-sucedidas. Estou falando de pessoas que são ambiciosas. Estou falando de pessoas que são sucedidas, são bem-sucedidas, são pessoas inteligentes e com uma sabedoria. Primeiro, eles se preocupam em como fazer para ajudar outras pessoas. Depois, eles se preocupam com algum recurso. E outra coisa, se tratando de um lado espiritual também, é o que nós vamos falar no capítulo terceiro. E a busca, o preço a se pagar pela busca dessa sabedoria, lembrei-me de Provérbios 8, 17. A própria sabedoria falando, tem muita gente que aplica isso aí a Deus, né? E é a própria sabedoria. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. Ó, acorda cedo. Tem um esforço, tem um empenho. Se a gente começar a ler o capítulo 8, versículo 12 a seguir, nós vamos ver que a própria sabedoria, eu a sabedoria, e ela começa a falar, né? A própria sabedoria. Claro que essa sabedoria vem de Deus, mas há um esforço humano na busca. A sabedoria não vem de uma forma displicente. Claro que não. É preciso muito esforço e muita sensatez e muita coragem. De fato, Provérbio 17, 16, por exemplo, de que adianta as riquezas nas mãos dos insensatos? Porque o insensato não deseja adquirir sabedoria. Então não adianta nada. Não vai resolver nada. Então, riqueza não é o ponto aqui. E se você ver o verso 16 do capítulo 16, é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. Isso não é muito diferente do que Jó está dizendo. A sabedoria é melhor do que o ouro puro. E é muito melhor conquistar. Então, se tem um preço a pagar, que seja qualquer preço, vale a pena. Vale a pena o investimento. Verdade. Vamos lá. Ponto 2, o valor da sabedoria. Encerraremos esse capítulo 2 aqui com o ponto 3. A sabedoria não é um bem comercial. Vamos lá. O valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos. E justamente por isso, são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que por isso acredita ser fácil adquirí-la. Gostei desse negócio, né? A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Ter o conhecimento e não saber o que fazer com ele é um tolo. Isso é a mesma coisa de ler um livro e não compartilhar. É um tolo. Conhecimento fica só para ele. E conhecimento não compartilhado é conhecimento morto. Verdade. Porque ele tem que brotar, tem que germinar, tem que frutificar. Conhecimento é para isso. Então é muito egoísmo alguém buscar só para si. Isso é insensatez. Aí o pregador vai dizer que não adianta nada, não vale nada. Verdade. Esse conhecimento na mão de um insensato não vai produzir nada. Verdade. A mesma coisa colocar hoje uma Range Rover ou uma Mercedes na mão de quem não sabe. Nem ligar um carro. Vai ter um carro, mas não vai saber o que fazer. Uma Ferrari. A gente entende que a sabedoria de Deus pode ser encontrada na palavra de Deus. Sim. Tem um Salmo 119. Famoso 119. Onde a ênfase está na palavra de Deus. E você vê em dois versos, o 72 e o 127. O valor da sabedoria. Ele vai dizer, a lei da tua boca vale para mim mais do que o ouro puro. Do que o ouro refinado. E a prata. Então, mais do que o ouro, os metais mais preciosos que se tinha conhecimento nessa época. A lei do Senhor, ela vale muito mais. Então, ele está falando da fonte da sabedoria. A sabedoria está em Deus. É lá que a gente deve buscar. Então, o valor dela está aí. O valor da sabedoria é esse. Verdade. Ponto 3. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria existia ou exista. Ou que ela possa ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Já falamos disso aqui. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. O abismo e o mar. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Ou seja, a sabedoria não está à venda, né? O cara pode ter um conhecimento, mas a verdadeira sabedoria não está à venda. Não é um bem comercial. Ou seja, não é para ser negociada entre os homens. Tem uma advertência a uma das igrejas lá em Apocalipse, uma das sete igrejas da Ásia, que se achava muito rica, que se achava muito importante. Aí o conselho de Deus é que eles comprem dele. E comprar de Deus, a compra é nesse sentido de você vai a Deus buscar algo, leva primeiro alguma coisa, alguma oferenda, leva alguma oferta. E o Senhor adverte eles dizendo que eles, na verdade mesmo, eles não têm nada. Eles são cegos, não têm aquelas roupas chiques para eles, eles estão nus. E ele aconselha que comprem essas coisas dele. Então, o valor não é comercial. Se você contrastar isso com um verso de Isaías, vinde e comprai. Todo que não tem dinheiro. Como comprar sem dinheiro? Como é que faz para comprar sem dinheiro? Não é comercial. A coisa não é comercial. Então, o ponto aqui, o destaque do ponto é muito propício. A sabedoria não é um bem comercial. Não precisa falar muita coisa. Verdade. A gente lembra dessas passagens, a gente clareia isso que está escrito aqui. Não é um bem comercial. Ou seja, não se pode com dinheiro. Você pode negociar, entre aspas, aí, no sentido de barganhar, entre aspas também, com mais aspas ainda. Dá-me o teu coração. Então, é um negócio. Você está negociando. E a sabedoria vale muito mais do que o meu coração. Meu coração é miserável. Dele que sai um monte de coisa ruim. Um monte de coisa que não glorifica a Deus. Então, é melhor o meu coração na mão dele. Muito melhor, né? Para que eu venha agir com sabedoria e viver como ele quer que eu viva. Só dando uma recapitulada, professor. Nós falamos aqui no primeiro capítulo que a sabedoria é vista como um bem natural. Ou seja, o homem natural pode ser um homem sábio. Nós não estamos falando da sabedoria de Deus. Mas ele pode ser um homem sábio. E a gente vê muito isso, né? Tem um ditado que fala que o... É um provérbio, né? Que até o homem tolo, quando ele fica calado, é considerado como sábio. Faz parte da sabedoria. O ponto dois, nós falamos também que a sabedoria é vista como um bem comercial. Em que sentido? De negociar e não comprar por dinheiro. Esse esforço de grandear, de negociar. Por aí vai. Já falamos sobre isso. E agora o capítulo terceiro, para a gente encerrar essa lição de hoje. A sabedoria é vista como um bem espiritual. Esse ponto é muito bom. Ponto um. Uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura a sabedoria. Nele, os homens semelhantes a um mineiro têm garimpado a procura da sabedoria, mas, mesmo assim, não têm achado. Toda diligência técnica e determinação não têm sido suficientes para que ele a encontre. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Volto a falar daquela ilustre frase daquela canção de Brother Simeon. Você já citou o autor, que a sabedoria mora com gente humilde, exatamente por reconhecer o temor do Senhor. Se não for do Brother Simeon, é do Carlinhos Félix. Mas é desse cara aí. Eu não tenho certeza, mas é um dos dois. É muito bom, é muito bom. E é muito pertinente ao que a gente está estudando aqui. A sabedoria está na humildade mesmo. É muito legal isso aí. O sábio nunca vai dizer se sábio, nunca vai considerar-se sábio. Verdade. Por quê? Ele vai estar sempre buscando sabedoria. O sábio está sempre buscando, buscando, buscando. É igual esse mineiro aqui, não cansa. O seu trabalho é constante, incessante. Não cansa desse trabalho, de buscar. O sábio verdadeiro, o sábio de verdade, verdadeiramente sábio, ele é como esse mineiro mesmo. Se você perguntar para ele, ele vai dizer que não sabe nada. Porque se ele admitir que sabe, então já está cheio. Ele não tem mais nada para adquirir, não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para crescer. Então, admitir seria um sinal de não sabedoria. Eu vou, antes da gente encerrar aqui, nós temos ainda poucos minutos aqui, mas eu vou encerrar uma vez, uma pessoa me falou assim, a gente estava falando sobre escola dominical, o tanto que é importante estar em uma sala de aula aprendendo, e a gente aprende compartilhando, a gente aprende ensinando, mas também aprende ouvindo. Claro, a maior parte do nosso aprendizado é ouvindo mesmo. E uma vez eu fui falar com uma pessoa sobre escola dominical, falou assim, não, eu não vou na escola dominical não. E aí a língua coçou, eu perguntei, é por quê? Ah, porque tudo que se fala lá, eu já sei. Eu falei assim, bacana, então você podia ir para ensinar. Legal. Eu podia ir para ensinar, porque assim, cada dia que a gente vem à escola bíblica dominical, ou participa de um estudo, ou ouve uma pregação, ou está ouvindo algum pastor, alguma pessoa falar, a gente sempre aprende. Nós somos eternos aprendizos, o homem é um eterno aprendiz. Agora, a gente falar que não precisa mais aprender, é estranho uma frase dessa, né? Esquisito, né? O pessoal chama a gente de professor, né? Você sai de casa para ensinar, e você vai com aquela expectativa, quem sabe eu aprendo alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa, né? E alguém que diz uma coisa desse tipo, eu já sei, tudo que já foi dito lá, e tudo que vai falar lá, eu já sei. Isso é esquisito, né? De se ouvir. Pesado, né? Estranho de se ouvir. Pesado. Agora, uma coisa que eu acho interessante de pensar nesse capítulo 28 de Jó aqui, não sei se desvirtuando um pouco do tema sabedoria, mas é interessante pensar nesse trabalho do mineiro, com o que Cristo fez por nós na cruz, Ele que é a sabedoria de Deus encarnada. Ele teve um esforço muito grande de sair de onde estava, e se rebaixar, e se humilhar, se humilhar, e grande trabalho, né? Trabalho, 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 o tempo todo, 33 anos de trabalho, né? Até o fim. Até o fim. E, assim, o que ele fez foi em busca de pedras que qualquer um que olha não vê nada, né? Era o meu caso, era o nosso caso, né? Olhava e não via nada de valioso, mas ele sabia que tinha um potencial muito grande em cada cristão, que ele já olhava lá na frente, via aquele cristão brilhando com a glória dele, Então, quem está vendo essa pedra bruta não está vendo o que tem de valioso lá dentro. Ele vê, né? O mineiro tem esse olhar. E quando Jó fala de aves de rapina, você vê na Bíblia, toda vez que a Bíblia fala de aves de rapina, é uma alusão ao inimigo do homem, os demônios, as hostes espirituais do mal, a Bíblia diz que a gente não deve deixar essas castas ficarem rodeando a nossa cabeça para plantar alguma coisa, para ter acesso a nós de alguma forma. E sempre essa figura na Bíblia é sempre de uma coisa muito negativa. E Jó usa essa figura porque as aves de rapina não conseguem ver. Elas não conseguem. e se você fizer essa alusão que a gente está propondo aqui, é muito interessante pensar. E o leão? Jó fala do leão. O leão está ali, é o mais poderoso da terra ali, mas ele também não vê, ele também não sabe, também não tem acesso. O acesso que o mineiro tem, o minerador tem, o leão não tem. Ele não tem nem a visão, a visão que o minerador tem. Então, você pensar no que a sabedoria de Deus encarnada fez para que nós tenhamos algum valor na sociedade, algum valor aonde a gente passar, o que ele fez foi um trabalho muito dispendioso, que custou muito caro, mas que quem sabe a gente vai poder demonstrar com as nossas atitudes esse brilho dele, esse valor que ele viu em nós de alguma forma e o mundo veja Cristo brilhando em nós. Quem sabe? Eu vou até corroborar com o contexto da Bíblia que um dos professores falou que ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. O trabalho O trabalho, né? Que trabalho, né? Que trabalho, que trabalho. Professor, nós estamos encerrando e vamos rapidinho aqui falar sobre uma verdade prática, né? É o último tópico aí. A sabedoria vem de Deus, ela está em Deus e Ele quem a revela e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Jó 28, 28 O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. Este foi o testemunho que o próprio Deus havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Olha que coisa, quanto mais eu aproximo de Deus, mais sábio eu me torno. Quanto mais Deus está em mim, mais sábio eu me torno. E quanto mais sábio, mais se aproxima de Deus. E quanto mais se aproxima de Deus, mais sábio. E mais se afasta do mal. Exatamente. Que é o que está escrito do próprio testemunho, do próprio Deus, que era a atitude de Jó, se afastar do mal e afastar o mal. A gente já pensou aqui nas aves de rapina, no leão. A Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor bramando como um leão, mas ele não tem acesso. Verdade. Como não teve acesso a Jó. Só tocou aonde Deus deixou tocar. Porque até então ele não tinha acesso. Tens visto, meu servo Jó? O senhor o cercou. Como não teve acesso ao menino Jesus. Pois é. Ele foi escondido. Como não terá acesso às pessoas na grande tribulação durante um tempo. Não é? Isso é muito interessante pensar nisso. Há um esconderijo do artigo. Há um esconderijo. e o próprio Deus, né? Deus escondeu a mulher, a nação de Israel durante um tempo que o adversário não conseguiu abrir, você não conseguiu achar. Isso é coisa de Deus, tá? Top. Isso é coisa de Deus. Professor, estamos chegando ao final. Queridos, estamos chegando ao final desse programa de hoje do ADEC TV, desse quadro Lições Bíblicas. Queremos convidar você a estar conosco em uma das nossas congregações e lembrando que os nossos cultos já estão sendo presenciais. Semana que vem falaremos da lição de número 10 e quero aproveitar e pedir a você que compartilhe essas boas novas. Vá no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos links, abençoe a vida de alguém através da palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Forte abraço. Forte abraço.